Gostaria de o convidar para um evento gratuito de Martim Digital, que vai decorrer no Hotel Divine, no dia 31 de Março, às 18 horas. Este hotel já ganhou vários prémios europeus e mundiais como o melhor hotel de design, é um local fantástico. Os lugares presenciais já se encontram esgotados, no entanto, pode ver online, em direto, no endereço martimdigital360.net.youtube ou, vendo mais informações, em vascomartes.com. Apareça neste evento online, interaja connosco com a hashtag Martim Digital 360, no Twitter e em outras redes sociais.